O local foi definido para que os moradores possam jogar galhos de árvores e restos de construção. Na semana passada, nossa equipe de reportagem apresentou uma denúncia aqui no Nortão Agora. Imagens mostraram que alguns moradores acabaram jogando embalagens vazias de agrotóxico no local. Algo que com certeza prejudica o meio ambiente, tendo em vista que Matupá tem um local próprio para recolhimento dessas embalagens, inclusive um local que é referência na região. Nessa semana, nossa equipe de reportagem recebeu outra denúncia, dessa vez, mais um crime ambiental. E olha, chegando nessa outra parte aqui, desse pequeno lixão aqui, onde é o local específico para as pessoas jogarem galho de árvores e também restos de construção. Olha só o que nós nos deparamos com a situação aqui. Aqui é o local propício, você pode observar que na grande maioria aí é resto de construção, galho de árvore, algum guarda-roupa velho de madeira, esse tipo de objeto, folhas. Como é o caso dos amigos aqui, olha só, o pessoal que fez o recolhimento lá do lixo na cidade, fez certo, ó, folhas de árvores, galhos, trouxeram aqui para esse local. Mas não é o que acontece nesse caso aqui, olha só, um crime ambiental que realmente aconteceu aqui. Vários sacos de peixe foram jogados aqui, realmente o cheiro está insuportável aqui, viu? Olha só, esses peixes aí que foram jogados aqui nesse buraco estão a céu aberto. E nós fomos procurados aí por um morador aqui nas proximidades, olha só, vários peixes. Aqui tem mais três sacos de peixe, todos mortos. A pessoa pegou aí com rede, algum outro artifício aí, e acabou, não se deu o quanto e acabou estragando os peixes. É o que pode ter acontecido provavelmente. Você vê as imagens aí desse primeiro crime ambiental, foi ter pego um tanto de peixe desse aí na época da Piracema, e agora jogando a céu aberto aqui nesse local. Quando recomendado, quando tiver algum animal morto, é gato, é cachorro, algo assim nesse sentido de carniça, alguma coisa parecida, o certo, o correto, conforme a feitura informa, é a pessoa enterrar, exatamente para evitar que o odor se espalhe, como é o caso desses peixes aí. Mas fica registrado mais esse crime ambiental aqui em Matupá, e nossa reportagem chama a atenção aí, faz o alerta às pessoas. Quem for flagrado praticando esse tipo de atitude, em primeiro lugar pescando na época da Piracema, depois jogando animal morto aqui nesse local, será punido. O senhor veio descarregar alguns galhos aqui, viu essa situação aí? Olha, veio logo de tarde, almocei, veio para cá com uma carga de lixo, estava descarregando, aí encostou um cara ali, descarregou os peixes, mas é um catinho, eu já não sei quem é, de onde é os caras, né? E olha, vamos conversar com o morador aqui, ele não quer aparecer, realmente temendo aí alguma represália, mas como que foi? Você passou aqui pelo local e sentiu esse fedor, né? Passando, estava catingando, foi olhar para ver o que que era, e o fedor, aí foi aonde? Veio um monte de peixe. Veio uns quatro sacos de peixe jogados fora. O que chama a atenção é peixe grande e que poderia alimentar algumas pessoas, ou até mesmo outros animais aí no rio ao invés de jogar fora, né? Sim, e a Piracema plena, nessa época, não pode pegar para nada e o cara pega para poder fazer um crime desse, é barbaridade. E o que chama a atenção é conscientizar as pessoas para não fazer mais tipo de coisa, prejudica os moradores aqui perto. Sim, sim, aqui é cheio de morador aqui em volta. E tem outros, foi pego com rede, não foi com anzol, com nada, é só rede mesmo.